Olá, crianças! Existem muitas lendas do Falcói e Bracileiro, mas hoje vamos cantar e dançar com o Saci Pererê! Me persegue pela mata, fazendo fumaça, fumando cachim. É o Pererê, verá, também gruta, uma noite quase que despido. Pula, pula, some e dança como uma criança, segue seu destino. Se esconde na floresta, nunca perde festa, quer se divertir. A vermelha cara custa na roupa, o mar e o cinto. Não é um vento assim, bem louca, com estravescuras do negro o Saci. A risada e como fruta, ele sempre busca a caviar assim. Sempre alegre, inteligente, ele é inteligente, ele é o Saci. Olha o Saci aí, crianças! A vermelha cara custa na roupa, o mar e o cinto. Não é um vento assim, bem louca, com estravescuras do negro o Saci. A risada e como fruta, ele sempre busca a caviar assim. Sempre alegre, inteligente, ele é bicho, gente, ele é o Saci. E aí, Saci! E aí, Saci! E aí, Saci, perfei! Tchau, crianças! Beijo!